Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A participação especial, vem aí, nome da população, Banda Marcial do canal de profissionalidade, siga, consente, data de fundação, 1º de janeiro de 2019, regente, Edivandro, vice-regente, Wesley, oriógrafo, Róxido de Jesus, Mó, o Hélio do José, agradecimento! Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, e ao prefeito, ao prefeito doutor Pitágora, ao secretário Cássio Vinícius, a secretária de Cultura, Marivalda, a secretária de Saúde, Salaia, ao secretário Jairinho, ao coordenador de bandas e fofá, Marcos, e aos pais e os alunos. Lema, o importante não é saber, é nunca perder a capacidade de aprender. Obrigado, Deus, por tudo. Com vocês, pra vocês, bom segue em julgamento! em julgamento! em julgamento! Boa noite. 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 Boa noite.